Vou fazer o seguinte, quem passar, quem quiser passar, vai ter que cantar, tá bom? Então vamos começar, quem quer cantar pra passar? UCO! 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 VALERIE GEROS! Que foi o Lucky Elves? E esse é o outro vídeo e hoje galera eu estou trazendo mais um vídeo de Explosive Luck Faz um bom tempo que eu não trago Explosive Luck, mas eu vou estar deixando ai como que funciona a SEG... Explosive Luck funciona da seguinte forma, haverá vários personagens gigantes rodeados de TNT Sendo assim, terá um percurso com o Luck Block e quebrando todas essas Luck Blocks, há alguns percursos com Obsidian E quebrando essa Obsidian, terá um arco né? Bom, depois de pegar esse arco, terá que acertar o seu alvo, o seu personagem Bom gente, vocês viram ai que eu estou com o tema de La Casa de Papel Essa série aqui que é muito boa gente, eu tenho que assistir a segunda temporada, meus amigos já contaram muito spoiler Eu estou bem triste, mas gente, eu trouxe uma pessoinha aqui que não participou, o coelho é prata da casa né? E hoje, eu estou aqui com o mod de arma, vocês estão vendo que os mod de arma não é tão bonito, vocês devem falar Ah, mas o mod de arma é bonito, mas olha só ela aqui na mão, vamos tentar atirar o meu Luck, olha ó Toma Luck, toma Tira não! Toma, toma, matei Ai! Agora cadê o... Oi, tudo bom? Tudo bom amigo? Pera ai, deixa que... Sa... Olha que fila da man... Hahaha Ela tem que knockback Você viu que o knockback dela é alto, né? Altíssimo Mas antes... Gente, eu queria falar assim pra vocês que... Olha isso, demora muito pra recarregar É tipo a Alpi Meu Deus Pronto, matei Eu não estou nem aí, já que vocês estão enrolando aí, eu já vou começar a pegar madeira Porque eu odeio passar esse parkourzinho aí Então já está valendo gente E quem perder aqui vai ter que cantar a música de La Casa de Papel Alguém sabe a música de La Casa de Papel? Tem duas músicas Tem a música do começo do Trader E tem a música que... É... Que todo mundo gosta que é da série, né? Então vocês vão cantar as duas, beleza? Pode ser? Tem que cantar aquela Ah, o Geraru Já vai preparando, pô Já vai ensaiando É, o Cô já está cantando, gente Olha só O Cô já está ensaiando, Stan O Cô já está ensaiando O Cô Oi, Stanzinho Deixa eu falar um negócio pra você, amigo Eu acho que a sua série você fez inspirada no Luke Porque não é possível Porque... Luke Explosion Luke Explosion Muito bom O problema é que eu não conhecia o Luke, entendeu? Então não valia, entendeu? Não valia Ah, então não foi inspirado nele não Quem que vai se inspirar numa coisa dessa, gente? Olha só Quem se inspirando no Luke, gente? Tem tanta pessoa pra inspirar, eu vou inspirar no Luke Ah, então toma o tirão aí Toma o tirão aí Ah, essa é o pilantrinha Você acha que eu vou morrer aí? Eu tenho maçã do capiroto, meu amigo Ai Nossa, mas você já tem maçã do capiroto Ô, gente, eu não pulo Eu já ganhei nenhuma coisa ainda Não vai ficar Nem eu, amigo Nossa, eu tomei bugado, só um pouquinho To levantinho de alguém, não é? Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Calma, calma, calma Eu tô aflutuando, gente 社endor É lógico, olha só quem tá aqui, Stasex Então vou tirar no Stasex Preciso de marmadeira, gente Amigo do olhinho, Cole Olha só, gente Filânculo, que filânculo Que ódio do Cole Mas Cole, aí que tá, amigo Olha só o que eu tenho na minha mão Tem uma coisa muito legal Que se você tiver lá no fim Eu posso colocar assim E pode vir azar, né Cole Como é que é? Nada, nada, Cole Nada, não, não, não Pode continuar quebrando Stasex, isso não é permitido Stasex Como não? Lógico que é permitido, amigo Ah, é permitido? Eu não sabia Meu gente, gente, gente Vale, vale tudo, Luke Ah, vamos saber Só que aí que tá Ô, Luke, foca o Cole Porque o Cole tá passando, sabe? É verdade, é verdade Forra, eu não tô nem passando Onde eu tô aqui preso Gente, isso não vale Que história é essa, foca? Foca o Cole Cole, não morra Ó, lembrando, gente Ai, a Luke Me deixa em paz Qual é o Luke do dia? Luke do dia é aquela casa de papel Hoje Olha só, ele tinha resposta na ponta da língua Olha só, ele é estudioso De sniper Ele é bom de sniper Eu não tenho flash Eu só tenho arco Como é que faz? Como assim você não tem flash, amigo? Você jogou a flecha no lixo, não jogou? Não, não diga isso, pelo amor de Deus Ai, meu Deus Cole Fala o seguinte, Cole, ó Fala o seguinte Não, mentira Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver Eu não peguei a flecha Tá explicado agora Pronto Faz sentido Ai, meu Deus Bom, por enquanto vocês estão aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra próxima parte É isso mesmo Mas tá Olha lá, Luke Que isso, calma aí, ó Que isso, o quê? Deixa eu em paz, ó Vocês podem parar Olha só, explodiu o quê? Explodiu a primeira parte Isso foi bom Porque agora eu preciso Pra que a gente for a parte Gente, vocês gostam de lacar de papel? Vocês já assistiram, por acaso? Muito bom, lacar de papel Adoro, adoro O Cole, eu sei que ele terminou Porque nós estávamos em calma esses dias E ele pegou e falou assim Ah, então a pessoa morreu Eu fiquei Que ódio Eu fiquei com tanta raiva do Cole Eu fiquei Nossa, eu vou te matar Eu fiquei assim, mais ou menos isso Não pode, Stons X, pensar isso Ah, lógico que pode Quando eu te conto spoiler Eu fico com ódio Porque você fica tipo Oi, tudo bom? É, você acabou de contar A série toda pra mim E agora não vai ter graça Esse jogo É mais ou menos isso que eu me sinto Entendeu? Ah, é? Ah, amigo Eu não sabia Você sabe, escapa das pessoas A pessoa não fala Escapa Aham Chega de propósito Ah, você não sabe Foi de propósito, né? Certeza Foi não, amigo Olha Stons X A gente é do mal Não gosto de Stons X, não Aham Peraí Eu preciso agora jogar Esse jogo aqui Porque tem muita coisa Só que é que tá, gente Eu quero brincar um pouquinho Com vocês, sabe? Não consigo brincar Como assim? Luke, gente Eu não tô vendo o Luke Olha ali Quem tá ali Não, não era o Luke Ah, era o Luke sim Porra, eu queimado O Stons X o Luke é muito ruim, gente Meu Deus do céu Eu pensando que eu sou ruim O Luke é a pior pessoa do mundo Eu tenho azar Ferrou, 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 ferrou Aí que tá Eu tô pegando um bloco Opa Gente, agora tem uma Tem uma das novas regras Que eu não falei pra vocês Mas é o seguinte Não pode atirar Enquanto você tá quebrando Lá dentro, sabe? Porque senão É meio roubadíssimo E também Não, é só pode dar dificuldade Com dois votos Então agora Tipo, exemplo O Cole tá nas pressas agora Ai, meu Deus do céu Eu morri com os móveis Ele só pode dar dificuldade Se eu e o Luke Voltar que sim Na verdade O voto dele também conta Tá bom? Ah, é? Então tá, gente Ah, tem muito bichete Difficult, por favor Eu acho que sim, Cole Acho que pode dar Pode dar, Cole Não, eu não sei dar dificuldade, gente Na verdade é que eu não sei Eu estou quebrando meu bisite Ah, tá Aí, muito bom Muito obrigado, Stanzinho Muito obrigado De nada Muito obrigado Você salvou minha vida, Stanzex Olha só Eu tô fazendo isso, Cole Sabe por quê? Ah, por quê? Só tem um Bob aqui Boladão Ai, meu Deus do céu, gente Eu vou explodir Calma, calma Gente, tem um Creeper me esperando ali Ferrou Ferrou, o Creeper tá ali Vou matá-lo Gente, alguém pediu Alguém Alguém dá um Um, um, um Time set, por favor Time set? Ah, o Creeper tá vindo pro meu lado Gente, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Eita, velho Ai, gente, eu tô morrendo Eu tô bem lagado, viu, amigo Eu queria falar nada pra você não Ai, ferrou Calma, calma Você tá travando o bloco igual eu, Cole? Eu tô, eu tipo Eu tô bem lagado Lagado Porque eu bato no bicho Depois de um set Gente, aconteceu um negócio O quê? O quê? Olha o meu stand lá na meia O que aconteceu? Ele explodiu todo? Foi quase tudo Falta só um A de baixo Não tem problema não Meu Deus, alguém dá dificultinho Meu Deus do céu, gente Pode dar dificultinho Pelo amor de Deus Calma, gente Calma Pra cá Pronto, pronto, pronto Eu também vou dar time set Muito bom Pronto, pronto Aí sim Ó, deixa eu ver O seu stand É, o que eu te falei, Luke É, quando acontecer Você pode voltar aqui Só pra contar, sabe Só que aí que tá O coelho tá passando Esse safadinho Calma aí Logo, logo Ó, o stand sexo Eu tô com muito azar Não dá não Eu não quero saber Logo, logo Eu vou deixar um presente Pra vocês dois, tá bom? Um presente é bem legal, gente Vocês vão gostar Não, eu não sei o que é, Luke Eu gosto Não, eu sei o que é Ele quer deixar o Lucky Block pra gente Lucky Block? Nunca nem vi Nunca nem vi Ah, o que é isso? Tá louco? Eu Ó, 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 ó Agora eu cheguei aqui Calma, deixa eu comer maçã Matar o coelho, matar o coelho Ah, não Só tem azar pra... O Luke é um pilantrinha, né, mano? Toma Vai Vai Fica querendo tirar Vai Tá vendo? Eu vou pegar lá em cima Eu vou Olha, todo mundo já tá lá na frente Só eu que tô pra... Nossa, gente Não gostei Não gostei Eu acho é pouco Eu acho é pouco Agora eu tenho que voltar, gente Lascou Calma aí, calma aí Oi, coelho, tudo bom, amigo? Ai, eu botei a cabeça Que que é isso? Olha só É muito roubado É muito legal Atirar com essa arma aqui A sniper, né, cara? A alpe que o povo fala Quem joga essa é essa É um tiro só e a pessoa já morre Como assim, gente? Isso aqui não pode Sim, é muito roubado, né? É um tiro certeiro, né, gente? Tiro certeiro dentro da arma Ai, gente Eu acertei o outro sem querer Lascou-se Ixi Lascou-se 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 Entendeu? Lascou-se Ai, gente Ai, tem um... Eu indo... Ai! Lascou, lascou Eu acertei aquele Eu acertei aquele Vai, vai Tem que acertar o outro Dificulte! Luke, você acha que deve ter Dificulte, Luke? Você acha? Ai, eu tô pinchando muito bem Que eu acho que eu tô presente também Então usa, pode dar dificulte, gente Ai... Eu tô com muito azar Ai, eu caí, gente Eu não... Cara, o Geraro Ai... Cara, o Geraro, não... Cara, o Geraro Gente, eu queria falar um negocinho pra vocês, olha Tem uma Luke Block aqui pro Cole Muito bom Tá vendo o Colezinho Perpérix? Não tô vendo nada, não Tem uma Luke Block aqui Você já quebrou, amigo? Aí, olha a Luke Block na sua frente aí, ó Quebrei Olha só, não veio nada Tá vendo, Silvex? Isso aí é pra você aprender Que sortudo, né, gente? Gente, eu não sei se são Que eu não estou enxergando vocês Não sei, amigo Não sei onde que eu tô Ah, vai ter em pé Só vem coisa que explode aqui no meu negócio Não tô gostando Só porque é explod... Ah, eu tô morrendo É explodir o louco, meu amigo Tem coisa que explode mesmo Sim, tem que explodir tudo Você acha que tem graça? Herou, herou Calma, calma Ui, você vai explodir Toma Você acha que sou besta? Que soa rápido Gatilha, rapaz Calma aí Vou pegar aqui Não tenho Cadê? Calma, calma Ô, Luke, ele tá na minha cola Gente, vou ter que andar rápido Calma Calma, calma Ainda atira Não consegui Não é ninguém Não é ninguém Ah, Colezinho Você vai ficar atirando então assim Você é um plantinha desses Vai ficar atirando então Não é ninguém Ah, Cole, você que tá me atirando Vou matar aqui Ai Morri Ai Gente, eu amei essa sniper, cara Ela é muito legal Eu amei Vocês gostaram, gente? Eu amei Cadê? Cadê você, Stan? Que eu vou matar Vocês gostaram? Vocês gostaram? Pega aí, eu gostei dela Detestei esse negócio aí, gente Não gostei não O Luke, ele me matou O Luke, ele me matou Bem feito, Stan, bem feito Aí que tá, amigo Aí que tá Calma aí Calma aí Até a pouco eu chego Ai Oi, gente Marcurna Calma Tô chegando Pera, pera Tinha uma ideia Tinha uma ideia O que é isso? Ah, não Ai Não, o que é isso? Essa arma é muito legal, gente Eu tô amando essas armas Vocês gostaram das armas, gente? Eu particularmente amei Essas armas lindas e bonitas Eu amei vocês Eu gosto Quando não tá voltada pra mim Eu gosto, né, amigo? Ah, faz sentido Faz sentido Lógico que você É, é Faz sentido Vai ver Vai ver que eu vou chegar em você Pera aí Tô nervoso, gente Tô nervoso Porque eu só perco isso aqui Lógico que não Lógico que não Lógico que não Pera aí Calma aí Olha só Eu tô quebrando Deu até um egg, gente Travou aqui Geralmente quando trava Vai travar um pouco pra vocês Mas sem problema Sem problema Vai, vai, Stanzinho Vai, Stanzinho Eu sei que você consegue Olha só, gente Eu tô no último Eu queria falar pra vocês Que agora Falta só um Pra me tentar destruir E se eu destruir Eu vou chegar Eu vou chegar Aí que tá Se eu chegar Acabou a vez pra vocês Seu Já Luke, você quer matar eu? Você quer matar eu? Ô, Cole Você tá me tirando, né, Cole? Seu planta Não Matei o Cole Matei o Cole Vai fazer ponte, não Mas aí que tá, Luke Eu tenho uma péssima coisa pra você Mata ele Mata ele Ai Eu queria te falar Luke, que tem uma lucky block Bem assim no teu percurso Sabe? Aonde? Aonde? Isso não vale não O Stanzinho tá colocando lucky block Pra todo mundo Tá vendo aí? Ô, o Stanzinho é esperto E não fala onde tá ainda Ó, tem lucky block Bem no começo Luke, me perdoa Luke, me perdoa Começo? Sim, ó Lembrando Quando você quebra a última casa Você tem que voltar Tá bom? E eu cair sozinho Hahaha, bem feito Bem feito Parece o planta Eu tenho que quebrar agora O último lugar Que é aqui Ah, vou correr Boa, boa Acertei Tá, gente Agora É a hora De uma vitória Gente Gente Já? Não, não Já ganhou Não, tá louco Eu ganhando Não, tá louco Peraí, calma aí Vocês estão com a chat ativada? Gente, eu ouvi pra acertar esse arco, gente Eu sou muito ruim de arco Vocês estão com o chat ativado? Só pergunta Mas é claro Mas é claro Sabe por quê? Porque, olha só, gente Eu queria falar pra vocês Que o Stanzinho está chegando Pra vitória Sim, eu estou chegando Pra vitória Ah, não, Stan Calma aí, calma aí Vai, gente Para e você para com isso Vamos, vamos, vamos Ô, Cole Oi Você já cantou a música Do La Casa de Le Papel? Não Não sou filmada a cantar, não Mas eu sei mais ou menos Como é que é, entendeu? Eu queria falar pra vocês Que, olha só Vou ativar o chat agora Oi, Stan, venceu Que beleza, gente E agora eu posso Atrasinar todo mundo E vamos ver quem vai cantar aqui Bom Eu vou estrovar todo mundo Pra ser legal, tá bom, gente? Ih, o problema é que o Cole Entrou dentro da cápsula Eu não posso ser pele Só o look, gente Aí Ah, Stan, mas aí que tá Você podia me ajudar Achei o like block, né, amigo Porque você falou que tem o like block Eu estou procurando Ai, achei Ele tava procurando até agora O Cole Eu não sei que eu tava procurando Quebrei Quebrei Muito bom Abogueira Tem alguma coisa boa Calma aí, calma aí Eu tenho que acertar ele Calma Não, Stan Tem que reload Calma aí, calma aí, calma aí Tem Ih, ih, ih Quer ver se acertar, Stan Você tem que ser ágil Vou tentar acertar daqui mesmo Não, 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 não Calma, calma Oi, co, amigo, tudo bom? Sai daqui, seu zé Deixa eu, apertei Não, não, não Seu zé Vamos ser amiguinhos, tá? A gente não Vou fazer o seguinte Quem passar Quem quiser passar Vai ter que cantar, tá bom? Então vamos começar Quem quer cantar pra passar? O co O Luke O co O Luke não tá O Luke tá lá atrás O Luke tá lá atrás Certeza? Oi, co O Luke Porque a pessoa tem que cantar pra passar Nunca vi isso não, gente Oi, co Tudo bom, amigo? Oi, oi Não, não quero Não, não quero Não, estou Gente, é o seguinte Quem quer passar Vou fazer uma pergunta Faço pergunta Quem quer passar Vai ter que cantar O co O co O co O co Sabe cantar Canta muito Só mesmo Não Sabe quem canta mesmo? O Duke Ele tira Olha, eu vou fazer o seguinte Então, eu vou matar o Luke E vou matar o co Pra ser justo, tá bom? Aí, o próximo Você já matou eu Agora, o próximo Matou eu dentro da cápsula Não vale, seu zé Dar urbano Estranho, dar urbano Não estou urbano Você entrou bem na hora, amigo Não valeu Mas olha só É, sou pro ladrão A partir de agora Eu não interfiro, tá bom? Agora é com vocês Eu acho que o co Vai ganhar Porque o Luke nem quebrou As lucky blocks da segunda Cápsula Ah, é? Ah, é? Você tem Vai que você se engana Estranho Porque aqui é só de estar comigo Agora eu vou quebrar tudo O Luke é mais ruim que eu, gente O Luke consegue ser pior Ai, eu caí Nossa Olha só Quem tá indo embora Vai, Cole Vou te ajudar um pouquinho Cole Pelo amor de Deus Cole Ajudar o Cole? Não, ajuda aí Vai lá Põe pro Luke Quase que eu caí Estãozando Meu Deus Eu vou apoiar também pro Luke Pro Luke não chorar, tá bom? Luke, ó Presta atenção, Luke Tá sendo justo, tá bom? Tô colocando pros dois Mas é que tá Ô, Estãozinho Vale usar Ender Pelson? Lógico que vale, amigo Vale usar tudo Não, não Mas é que tá Tem uma coisa chamada Ender Pelson Ender Pelson? Ender Pelson? Não, porque é direto Quando ele vai pular o Jump Boost Ele bate aqui Cadê o Cole? Cole? Olha só Tô aqui, amigo Tô aqui Olha só quem tá aqui É o faraó É isso mesmo Vai, Cole Vai, Cole Deixa eu ver se tem granada Nesse mod Olha só Deixa eu ver se tem granada Tá, Estãozé Não Você falou que nem mais atrapalhar Não Verdade Verdade Eu só quero ver Uma coisa chamada Essa Ó, essa daqui mesmo Olha Eu tenho um azar da bexiga, gente Eu não sei o que acontece Com a minha pessoa Calma aí, calma aí Eu não sei o que é, gente É Rocket Launcher Hum, é isso daqui mesmo, gente Que eu quero Só que eu não sei Ah, queimado Morra 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 Melhor armador Ah, não Eu tô deixando ele lá de boa Agora Eita, bicho Ah, que que esse negócio Corre Ah, eu caí Perfeito, querido Ah, gente Eu não sei recarregar esse Rocket Launcher Não ia ser feliz com ele, hein Ia ser muito feliz com ele, gente Ai, ai Cês tão enrolando demais Cês tão enrolando demais Cês tão enrolando Cê atrapalhou a gente até as horas Agora Achei, olha só, gente Eu achei Olha só que beleza Mas olha só Que que é isso, gente Cara, Scam Esse negócio é isso Amém, isso não vale Quem tá atirando em mim não pode não Deixa não, Stunzex Ô, Luke Passa o seu nome Você quer cantar, Luke? Não é possível Morra, Stun, agora Corre Ai, eu tô sem arma Stun, Stun Vem cá Cô, fica aqui Fica aqui Não se mexe Se eu se mexer Eu vou te matar Tô falando sério Eu vou deixar o Luke no TP aqui, ó Ó Vai Calma aí, Luke Opa Eu fiz cair Eita bexiga Sai foda Não Aqui, Luke Vem cá, Luke Fica aqui Ele me jogou lá embaixo, Stunzex Fica aqui, Luke Não se mexe Se eu se mexer, eu vou te matar Que isso, Stun? Eu vou te matar Se eu se mexer, eu tô falando sério Você tá com uma bazucona na mão É, você acha Ih, sem querer eu fiz cacar Ai, meu Deus do céu O que tá acontecendo? Nossa, Stunzex não sabe dar comando Pronto, pronto, pronto Calma aí Eu me buguei Calma aí, gente Calma aí Olha só, olha só Calma, calma Eu tô aqui embaixo Calma aí, eu vou te puxar, Luke Calma aí, aqui, pronto Pronto, quando eu contar a D3 Cês correm Cês podem ir, tá bom? Vai 1, 2, 3, valendo E não vale atrapalhar o amiguinho Se atrapalhar o amiguinho, eu vou matar Ai, ai, eu corri Muito ruim, Luke É, ele é mais ruim que eu, gente Perceberam, tá vendo? Eu me pisando na placa lá E eu tô correndo Michael, Michael Passa, cara Não, ninguém tá pisando, não Eu nem pisei Tem, tem algum bicho lá na minha placa Eu acho Ah, sei É sério Michael, Michael Olha que coisa boa Eu preciso de um louco Peraí, peraí Michael, Michael Olha só O Luke não é digno de passar Pelo amor de Deus Ô, Luke É, cês vão ver Cês vão ver Cês vão ver a lenda passando Nesse negócio aqui Ó, gente Pra vocês não comentarem aí Que eu tô sendo Muito Como pode dizer Tô dando privilégio pra outro Eu vou fazer os dois lados Tá bom? Olha aqui, ó Tô fazendo os dois lados Só que os dois Nem eu no criativo Ajudando eles Era pra mim tá estrovando Olha só Só que eles tão enrolando Ó, ó Eu ganhei o speed de novo O negócio tá bugado Aí o negócio O Winston colocou o speed pra mim de propósito Luke Para de chorar Larga de chorar Muito gente Meu Deus do céu Olha só Ah, VTNT Olha só, amigo Você não morreu Ó Vou fazer aqui então Ó, pra vocês Tudo certo Sim, olha Essa daqui cês vão ter que acertar Olha só, Luke Olha que felicidade, Luke Sabe por quê? Porque o Cole Ele já tá vindo da volta Ah, ele vai vir ganhar É o que eu tô falando pra você Ele já quebrou? Não sei Ó, cês têm Uma chance Só uma chancezinha? Só uma chance Porque ela quebrou Gente, eu acabei de ver uma coisa O que? Da onde que apareceu Esse luck block aqui? Ah, lá vem o Stanzer Com graça Tem uma luck block no meu percurso? Ah, volta tudo desde o começo Lógico que não Tá louco? Ué, mas tem luck block Você... Como é isso? Não, não Não, pera Depois eu vou ter que olhar meu vídeo Eu vou ter que olhar meu vídeo Porque Da onde apareceu esse luck block Não, não, não é possível O que o Stanzer tá roubando, gente Não Caiu Ah, agora é a minha hora A minha ascensão, gente Agora é a hora Eu consigo Calma aí, calma aí Eu não vou usar nada, tá, gente? Tudo que eu tenho aqui Eu não vou usar Para dizer que eu tô roubando Ah Uuuuh, só vai, só vai Esse povo usando derpi Onde já se viu, gente? Onde já se viu esse puto? Vai 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 Ai, gente Lasco Vou acertar? Não vou acertar esse TNT, gente Vai Ai, ai, vamos ver quem vai ganhar Ah, eu tô chegando Tô chegando Ai, 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 ai Ai, eu acho que eu sei o que aconteceu Eu acho que eu já ganhei de derpi Falei, não, 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 não Não tem nada mais, né? Herou Herou Ai Morre Ai, eu sempre travo aqui Ai, não fez diferença? Você ganhou? Não, Luke Ai, eu tô Ai, eu tô Corre 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 Ah, Luke Vai Não Olha só quem vai cantar, né, minha gente? Olha só Não, gente Luke, tudo bom? Cole, como prometido, o Luke vai ter que cantar a música Overlautiao Vai, vai, Luke Vamos, vamos, Luke É Overlautiao, né? As duas ainda De punição Eita, Luke Vai Vamos, Luke Vamos, Luke Vai, Luke Canta certo Luke Luke O Stan é muito chato O Stan fica me matando Ai, gente Que horror de mim Vai, Luke Canta Olha só 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 A mais famosa Que é Overlautiao Vai, Luke Vamos, Luke Canta com vontade Vai Aaaaaaah Overlautiao Overlautiao Ai, eu morri Mas então, gente Se você é o Sticker Não esquece de deixar o like Se você quer mais vídeos dessa série Que demora um pouco pra chegar Eu sei que eu vou estar voltando com ela Com outros temas Muito legal E esse tema aqui do Laca de Papel Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Ative o sininho Se você quer mais tema E o convencido Tá fodando ali o chat Né, Cozinho Mas eu vou partindo Um beijo e abraço pra vocês Valeu Falou E fui